Brilho Singular Deus que disse, das trevas resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo 2 Coríntios 2 2 Coríntios 4, versículo 6 Você já deve ter percebido Quão difícil é olhar diretamente para o sol quando ele brilha em um dia de céu bem limpo Os olhos em vez de abrirem direito insistem em fechar e lacrimejam pela intensidade da luz Certa vez estive no Nordeste Brasileiro uma das regiões, na minha opinião, mais bonitas do país em uma praia com areias claras mar de uma surpreendente transparência e o sol tão reluzente que era praticamente impossível permanecer sem óculos escuros pois a visão ficava ofuscada e com significativa ardência Imagino que seria olhar diretamente para Deus Ao descrever a cidade santa, Jerusalém o Apocalipse diz que a cidade não precisa de sol nem de luz pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada A extraordinária luz, graça e glória de Deus ofuscam até os corpos celestes mais brilhantes Se Deus nos mostrasse toda a sua plenitude e esplendor seríamos consumidos pois nossa limitada condição humana falha errante e pecadora não suportaria Para que ainda assim pudéssemos nos relacionar com Deus Por meio de Jesus Cristo se desposou de todo o brilho e sua glória veio em forma humana viveu entre o mundo que hoje habitamos Por nos amar incondicionalmente Ele nos protegeu de ter de encará-lo em nossa condição pecaminosa e falha Um dia quem crer nele será transformado e então poderá contemplar sua glória por toda a eternidade Até lá usufrua da inigualável dádiva que é ter Jesus em sua vida iluminando seus passos e protegendo você ao longo da caminhada terrena Se ainda não fez convide Jesus agora mesmo para habitar em seu coração e toda a luz que você necessita na vida virá do Senhor Que a luz que emana do Senhor esteja presente em nossa vida durante toda a nossa caminhada Deus te abençoe te fortaleça te faça feliz Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.